E aí pessoal, um ótimo dia a todos, que Deus proteja, livre e guarda todos vocês. Hoje, manhã de segunda-feira, me encontro aqui na Feira do Gado de Santa Cruz do Capibari, pessoal. Feira essa realizada todas as segundas, a partir das 5 horas da manhã já tem feira, pessoal. Desde já agradeço a todos vocês, são inscritos no canal, quem não é inscrito, chega aí, se inscreve, deixa seu like. Tá certo, pessoal? Agradecendo a todos vocês aí por deixar seu comentário, por me parabenizar aí no vídeo que eu fiz lá em Vertentes. Obrigado, pessoal, que Deus proteja vocês aí tudinho, tá certo? Valeu mesmo, forte abraço a todos vocês aí, tá bom? Muito obrigado aí por assistir os vídeos, deixar o comentário. Eu já aqui vim conhecer a Feira do Santa Cruz, né? Já tinha vindo aqui em Santa Cruz, mas depois que eu abri um canal, nunca faz o quê? Três anos já, que eu não vim aqui já. Minha primeira compra de animais foi aqui em Santa Cruz, a mano, minha joia. Primeira compra que eu fiz aí lá aqui há três, faz quantos anos já? Deixa eu ver, em 2013, nove anos, comprei três bezerrinhas a eles, foi onde abriu as portas pra mim começar a criar, e graças a Deus deu tudo certo. Lembrando, pessoal, que você vir na Santa Cruz, você encontra aqui os arreios, tem amarra, tem chocalho, tem corda, tem sela, tem gibão, muitas coisas, muitas variedades aqui em Santa Cruz. E um gado de primeira qualidade, pessoal, como vocês podem ver, ó, os currais, um gadão nelore, famoso, um gado bonito, famoso aqui, ó. Pense num gadão famoso, um gado bom, de qualidade, como vocês podem ver. O cidadão tá negociando ali, eu já conversei com ele antes, ele só filma o gado que eu tô negociando, eu disse, não, beleza, tá certo, pra não atrapalhar, né? Pronto isso, pessoal, vai arrochando o dedo no like, aí, inscrevendo no canal. Ó, pessoal, e você vir na Santa Cruz aqui, ó, comprar um gado, sua ovelha, boda e porco, você encontra aqui, ó, tudo, tudo pra o vaqueiro, como se diz, né, ó. Tem um gibão, tem uns arreios, material aqui, você que cria seu cavalo, gosta de criar um cavalo bem cuidado, ó, tem tudo no mundo aqui, ó. Coisa boa, perneira, tem perneira, tem gibão, bota, muitas variedades de bota, amarras, sela, né, chapéu, coisa boa. Vou filmar pra vocês aqui, deixar o resto aqui, o pessoal comprando aqui, ó, coisa boa, cinto, cinto bom, tem uns gibão, né, chocalho, esterro, os esterro ali, ó, coisa boa, pessoal. Aqui, ó, Santa Cruz, do Capibaribe, a da cela bonita, bom dia, coisa boa, vem aqui pra Santa Cruz, você encontra bota, variedade aqui, ó. E pra Santa Cruz, além da Feira do Gado, você encontra muita coisa também, ó, tem um lanche, você fazer um lanche, tá certo? E vou andar ali no meio de um gado agora, tá certo? Deixa de arrochando o dedo no like. Ó, pessoal, diz errada aí, isso aqui, começando aqui em Santa Cruz, do Capibaribe, nesse curral. Só não tem ninguém em um momento aqui, do curral, provavelmente foi fazer um lanche, né? A garrotada boa, a graúda, ó, que vocês podem ver. Acredito eu, pessoal, aqui deve ser a partir de três, a partir de três mil, tem negócio aqui, dois e quinhentos, três mil, né, tem uns menores, tem uns maiores. Fiz errada boa de luxo aqui, ó. Fiz errada boa de luxo aqui, ó. Fiz errada bom danado, primeira qualidade. Torama boa, viu? Primeira qualidade, pessoal. Fiz errada boa danada. Fiz errada boa danada. Fiz errada boa de luxo aqui, pessoal, gado muito bom aqui em Santa Cruz, como vocês podem ver. Ó, o galega ali, chegou ali, o dono ali do galega. Opa! Tá separando o galo pro cliente ali, acho que já vendeu. Nossa, tá feito um... Tá só levando vara. Fiz errada é boa, beleza, o galega. É, né? Graúda, já com caixa. Ele tá vendendo ao cidadão ali, pessoal. Tem uns brancos. Opa, vai lá. Não, que ele deu aquela peste, não. Boiada, graúda, vez a deu. Coisa boa. Liga, pai. Coisa boa, pessoal. O pintado. Coisa boa. Ontem eu deixei de vender esses dois viseiros. Um lá, não escoge o carro. Coisa boa, pessoal. Coisa errada, boa de luxo, pessoal. Eu deixei de vender o carro, por causa disso, pô. Coisa errada, não é nada aqui, ó. Coisa erradinha boa, pessoal. Aqui tem quanto preço? Um menor de 2,5 mil, 3 mil. Tem uns maiores ali, ó. Vocês podem ver. Coisa do bom, danada. Coisa boa. E, ó. Esse caderno da laranja bonita, ele tá vendendo aqui. Coisa linda, linda, né? Delorão famoso aqui, qualidade, né, né? Bonita de qualidade. Tá se vendendo ali? Vamos atrapalhar o negócio, né? Achar pra vocês aqui só o registro dos animais. Coisa boa. Lindo, lindo, lindo. Llorada boa, famosa. Feira do Gado de Santa Cruz, pessoal. Vem pra cá, vem pra cá. Ó, pessoal. Feira do Gado aqui em Santa Cruz. Vem cidadão com os animais aqui, ó. As vaquinhas Nelore. Vacona Nelore bonita ali, ó. Esse pretão aqui, ele tá pedindo aqui a 3,5 mil, pessoal. Coisa boa, ó. A vacona 3,5 mil. Novinha ali a 2,8 mil. Coisa boa, ó. Tá vendendo aqui a vacona Graúda, Nelore, pessoal. Pensa de Deus, ó. Agora vamos voltar pra brigar ali. Me dei força agora. O outro vai pra cá. Levou uma pancada, Nelore. Boião bonito, viu? E esse pretão? Pedindo a comida, velho. Esse pretão é de Ricardinho. Ah, não é seu não. Tá sério. Pichão bonito, viu? Tem o que aí? Umas vinte, duas já? Umas vinte, né? Cheirando vinte arroba. Mesadeu. Famoso, pessoal. Coisa boa. Vem pra Santa Cruz. Primeira de luxo. Ó, pessoal. O cidadão tá com uma boiada boa, Graúda. Aqui tá vendendo ao cidadão ali, né? Coisa boa ali. Deixa ele terminar. Se ele quiser passar o preço, tá bom, né? Se ele não passar, a gente entende, né? Fechar o resto aqui. De uma boiada Graúda aqui, ó. Boião Graúda. Bom, danado. Qualidade, né? Tem umas bezerrinhas aqui, ó. Com umas bezerrinhas pequenas aqui. Só não sei o preço, pessoal. Não tem ninguém aqui no momento. O pessoal também não me conhece, né? É a primeira vez que eu venho filmar aqui em Santa Cruz. Mas ainda é pra gente fazer um giro legal aqui. Coisa boa. Deve estar em média de mil e setecentos. Nessa base, né? Mil e oitocentos nessa base aqui. Ó, pessoal. Andando aqui em Santa Cruz aqui, ó. Cidadão com uma soltazinha aqui, ó. Ele diz pra levar no moito, tudinha. Dois setecentos, né? Pra levar tudo. Comprar tudo. Não vou chegar muito perto, não. Pra escolher tem um preço, né? Pra vender o moinho é dois setecentos. Coisa boa. Aí tem esse espaço aqui, pessoal. Tava até comentando com ele aqui, ó. Esse espaço aqui, onde vem o corredor aqui. Dá pra fazer aqui três currais aqui, ó. Pessoal aí, os organizadores aí, ó. Prefeitura, o responsável aqui, ó. Se organizar e ajudar o pessoal aqui. Fazer três currais bons aqui. Pra ajudar o pessoal a colocar o gado aqui, tá certo? Pra deixar do recado aí. Tá certo, pessoal? Vocês podem ver aqui. Já foi feita uma reforma ali nos currais ali. Ó o pessoal aí falando. Pra ver se faz mais três currais aqui, né? Esse espaço aqui, ó. Tá beleza, pessoal? Os órgãos aí competentes aí. As autoridades aí. Providenciar pra ajudar o pessoal aqui na feira, beleza? Julgadinha soltazinha. Dois setecentos. Coisa boa no preço. Cinco quinhentos. Cinco quinhentos a maior. Vaca boa, né, Minha Jada? Quatro mil pra criar um bezerrinho, né? Bom de qualidade, viu? Tem uns bezerrinhos só queira, né? O amarelinho? Certo. O amarelinho e o lavradinho, né? Estou vendendo a como eles hoje. No preço. No preço, viu? Coisa boa, pra vender ligeiro. Ó, pessoal. Cidadão, coisa boa aqui, ó. Bezerra aqui de dois duzentos, mil e setecentos. Bezerrada boa de luxo aqui em Santa Cruz do Capibari, pessoal. Toda segunda vem pra cá. Faz o gerimum também. No gerimum ele leva umas vacas boas. Primeira pra vender lá no gerimum, pessoal. Só é procurar o major aqui. Que ele desenrola e vende no preço, né? Coisa boa, pessoal. Ó, pessoal. Um outro curral aqui em Santa Cruz. Faz uma bezerradinha boa. Solta a primeira qualidade, pessoal. Olha aquele branquinho ali, ó. Que bezerro de qualidade. O menino disse que já foi vendido, já. Coisa boa, viu? Naturalmente, né? Um bezerro extra desse. Não esquenta canto, não. Aí ele disse que a partir de mil e oitocentos tem negócio aqui, né? Aqueles menorzinhos ali. Aí assim vai variando, né? Vai pro preço. Pergunta qual que quer comprar. E vai pro negócio aqui, ó. Coisa boa, pessoal. A partir de mil e oitocentos tem negócio aqui, né? Tem um maiorzinho ali. Deve ser dois, dois duzentos. Agora o Nelorinha ali, ele vendeu. Aquela ali, ó. Capa de revista foi vendida ali. Minha joia, minha joia. Olha aqui, olha. Olha a perreana aí. Coisa boa. Coisa errada boa de luxo, pessoal. Coisa boa aqui em Santa Cruz. Vem pra cá, vem pra cá. Olha, pessoal. Tão no outro curro aqui. O cidadão tá separando um gado ali. Olha a coisa linda aqui. Que novilha famosa, benza Deus, né? Novilha raçada, graúda aqui, ó. Pra criar bezerro de primeira qualidade, né? Linda, linda, linda. Olha o boião. O boião de primeira qualidade aqui. Olha o boião graúda aqui, pessoal. Boião aqui já de mais de vinte arroba, tranquilo. Tá magro, né? Ele é gordo. Pesa, viu? Na hora. Larrengado, larrengado, larrengado. Olha o pessoal tirando um gado pra carregadeira aqui, pessoal. Coisa boa. Coisa boa, coisa boa, coisa boa, pessoal. Não é lourada famosa. Primeira qualidade dos meninos aqui. Roupa segura. Não é fácil. Olha, pessoal, bezerrada famosa aqui, ó. Isso aqui eu acho que é de mando, pessoal de mando aqui, ó. Coisa boa, pessoal. Bezerradinha, eixa de luxo. Se eu não me engano, ele tá pedindo aqui a R$2,400, se eu não me engano. Pessoal, R$2,400 é R$2,500, viu? Coisa linda, viu? Bezerrada. Ele tá vendendo uns ali, eu vou conversar com ele ali. Bezerrada, primeira de luxo, pessoal. Eixa, viu? Quanto, você? Feira do Gado, Santa Cruz. Ó, pessoal, pro preço certo aqui. Ele tá pedindo a R$2,650, tá certo? Eu chutei aqui R$2,500, mas é mais um pouquinho. Mas tem o preço, tem a conversa, né? R$2,650. Bezerrada extra de qualidade, como vocês podem ver, ó. Boa de luxo, ó. Primeira, primeira. Santa Cruz, Gado Extra aqui. Ó, pessoal, tá bezerradinha famosa aqui de luxo, aqui, ó. Gado Extra de procedência, aqui, ó. Bezerradinha boa de qualidade. Se eu não me engano, é R$2,500 esses aqui, ó. Pedindo a R$2,5, ó. Coisa boa, viu, pessoal? Ó, só. Feira do Gado de Santa Cruz de Capibarilho. Só o ouro aqui, ó. Quem deu, mãe? Primeira de luxo. Ó, pessoal, bezerrada extra de luxo, novamente, aqui em Santa Cruz, ó. Coisa boa, né? Lindo, 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 a bezerrada. Pedindo a R$3,350 pra vender o morro, pessoal. Pra escolher, tem um preço, né? Pra escolher, como vocês já sabem aí, né? Tem um preço, diferencia, né? É pra levar o moinho aí, é R$3,350. Coisa boa de luxo, né? Gado de muita procedência, é um grado extra de luxo. É o gado do rico, como a gente costuma falar, pessoal. É um gado de primeira qualidade. Um gado primeira, primeira de luxo, hein? Gadão, gadão mesmo. Coisa linda, coisa linda. Benza de Jesus, pessoal. Feira do Gado de Santa Cruz, pessoal. Feira do Gado de Santa Cruz, pessoal. Feira do Gado de Santa Cruz, pessoal. Só coisa linda, viu? Só coisa boa. Tem igual a essa do... Não, ela só não é minha, ó. Essa não é minha, não, ela só também, ó. Lindo, lindo, lindo. Coisa boa. Outros aqui também, pessoal. Os menores aqui, ó. Aí, tem uma zerradinha extra aqui. Se eu não me engano, é R$2,500, né? Se eu não me engano, é R$2,500, ele tá pedindo aqui, né? Coisa boa. Extra de qualidade, viu? Vem pra Santa Cruz, compra gado bom, viu? Pessoal, aqui são gado de primeira linha, ó. Vocês podem ver, anelourada famosa, de qualidade. Olha aí, pessoal. Finalizando o vídeo aqui com essa Torama Graúda aqui, ó. Boiada boa com caixa. Esse pessoal separou aqui. Provavelmente já foram vendidos, né? São cinco animais aqui de caixa boião, viu? Tudo aqui é de R$22, R$23,00, R$23,00. Esse aqui mesmo tem caixa de umas R$25,00, tranquilo. Uma boiada boa esta, viu, pessoal? Agradecendo aí a todos vocês que assistem os vídeos, que deixem o like aí, tá certo, pessoal? O seu comentário. Agradeço demais de coração aí a todos vocês. Um forte abraço aí. Fiquem com Deus e até a próxima, se Deus quiser. Achar o registro do gado aqui da Feira do Gado de Santa Cruz, do Capibarilha. Arroba de Boi, pessoal, aqui em Santa Cruz, média R$300,00. Vai variando o animal, né? Média R$300,00 a arroba. E a tanta trouva aí, né? E a tinta e p�anã, né? E a tinta e pêniva, né? Obrigado.